O nacional do movimento havia representantes de todos os estados da federação, os representantes do movimento falaram à presidenta aquilo que eles entendem que foram avanços que tivemos nos últimos anos e ao mesmo tempo levantaram aquilo que eles consideram insuficiências e pedem mais agilidade do governo, num conjunto de temas que envolve desde mais recursos para o programa de aquisição de alimentos, que eles consideram um programa muito positivo, assim como o Programa Nacional da Alimentação Escolar, pedem mais rapidez, digamos assim, no processo de obtenção de terras, reivindicam também uma reserva de um percentual de lotes em perímetros irrigados que não ficam a cargo do INCRA, digamos, a realização de perímetros irrigados, está mais dentro do Ministério da Integração, mas reivindicam um percentual de lotes nos perímetros irrigados, principalmente lotes vagos em perímetros irrigados para destinação para fim de reforma agrária, um conjunto de temas que eles levantam, reivindicam no sentido de que as políticas públicas possam chegar mais aos assentamentos e tenha um número maior de famílias assentadas, especialmente as famílias que estão acampadas há mais tempo. Ministro, Bruno Mello da Rádio CBN, a presidente Dilma Rousseff chegou a manifestar algum repúdio em relação à manifestação de ontem, à forma que eles tentaram entrar aqui no Planalto? Não, na reunião propriamente dita, esse tema não adquiriu relevância, mas é evidente que a presidenta e o governo repudiam toda e qualquer manifestação que não seja pacífica. Nós entendemos que os movimentos sociais têm o direito de reivindicar, mas dentro de um clima pacífico. Eu saliento o seguinte, que ontem a própria cobertura que a imprensa deu mostra que a própria coordenação do movimento barrou excessos eventualmente de um manifestante ou outro, graças a isso que não houve um transbordamento como ocorre em outras manifestações, justamente por ser um movimento que tinha uma coordenação política, tinha uma pauta precisa, não era uma pauta dispersa, sem capacidade de identificar o que é a pauta, e um movimento com disposição de dialogar com a institucionalidade democrática do nosso país. Eu acho que isso é que fez com que aquele momento de tensão e de transbordamento indesejado não tenha tido outra, digamos assim, um processo mais agudo de violência. Houve possibilidade de conter por conta dessas características. Ministro, Juliana do G1, o senhor falou de várias reivindicações do movimento, mas o senhor não disse quais dessas o governo está disposto a atender e quais dessas o governo pode atender num primeiro momento. E a outra coisa que eu queria saber é que na carta que eles entregaram, eles falam sobre a medida provisória da dívida rural e em um dos pontos eles colocam como se houvesse uma privatização dos assentamentos, a possibilidade de vender. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais esse ponto específico da medida provisória e se existe a possibilidade de se rever isso daí também no Congresso. Bom, são duas coisas. Primeiro, no conjunto das reivindicações deles, a gente tem apresentado os números. Nós assentamos 75 mil famílias nos últimos três anos. Nós temos uma capacidade operacional do INCRA de fazer vistoria de em torno de um milhão de hectares anualmente, com o número de peritos que temos, com a capacidade que temos. Eles reconhecem um conjunto de políticas públicas que começaram a entrar e pedem mais rapidez. Nós já temos 18 mil famílias encaminhadas para as entidades organizativas para serem atendidas no Minha Casa Minha Vida. Eles reivindicam um número maior. Nós vamos dimensionar e ver a capacidade de atender nesse curto espaço de tempo. Eles levantam a questão de mais recursos para o PAA. Nós vamos fazer esse levantamento também, de como no programa de aquisição de alimentos a gente pode ter mais capacidade de atendê-los. Eu quero salientar que não tem faltado recurso no programa de aquisição de alimentos. Nosso desafio é outro. Nosso desafio é organizar os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária, para conseguir fornecer para o programa, bem como no programa da merenda escolar. Não, o problema não é a falta de recurso. Todos os anos, inclusive, a gente tem tido sobra de recurso no PAA. É que, para você fornecer para o programa de aquisição de alimentos, você já tem que ter um produto com qualidade, regularidade na oferta. A mesma coisa na merenda escolar. Você não vai poder vender um dia na merenda escolar e, no dia seguinte, não ter produto para oferecer. Então, nós criamos programas como o programa Mais Gestão e o programa Terra Forte. O Terra Forte, caminhado pelo INCRA, pelo BNDES, para auxiliar na agroindustrialização. O Mais Gestão é no sentido de nós auxiliarmos as cooperativas e grupos associativos na gestão do empreendimento, para eles terem qualidade, regularidade na oferta e capacidade de fornecimento no programa. Nós dobramos o número de assentados. É isso, não é, Guedes? Dobramos o número de assentados que vendiam para o PAA. Nós tínhamos, em julho de 2012, 15 mil assentados vendendo para o PAA. Hoje, estamos com 30 mil assentados vendendo no programa de aquisição de alimentos. Mas eles têm razão. É possível esse número aumentar. Não depende só do governo, também depende de uma maior capacidade de organização econômica dos agricultores familiares assentados. Nós estamos dispostos a ajudá-los nesse processo. Tinha uma outra pergunta que tu fizeste. Ah. Não, veja bem, a medida provisória que nós encaminhamos é uma medida provisória que faz uma ampla possibilidade de resolução de dívidas antigas de assentados da reforma agrária. Só no Pronaf, em torno de 600 mil operações, tem possibilidade de haver renegociação dessas dívidas. Nós temos avaliação de que muitos assentados aproveitarão essa oportunidade. Com essa renegociação de dívidas, nós temos condições de 17 milhões de hectares. Hoje, dentro da reforma agrária, que não estão conseguindo acessar crédito porque estão com dívidas, eles teriam condições de retomar acesso a crédito e, consequentemente, ter um desenvolvimento produtivo e depois ir para o PAA e assim por diante. Então, é uma medida muito importante. Nesta medida, tem um detalhamento do que a lei agrária já dispõe, que é a possibilidade de você definir redutores sob o preço da terra. O assentado que recebe uma terra, ele não recebe de graça, ele depois tem que, mais adiante, pagar por essa terra. Considerando que o preço da terra no Brasil tem uma valorização muito grande, em média 70% nos últimos três anos, nós estamos colocando a possibilidade de que a lei preveja outros tipos de redutores para que o preço da terra fique acessível, porque também não adianta nós definir um preço da terra que torne ele um inadimplente no pagamento disso. O movimento defende uma modalidade de titulação através de concessão de direito real de uso. Nós admitimos essa possibilidade de utilização da concessão do direito real de uso. Eu acho que aí, nesse caso, com todo o respeito que a gente tem ao movimento, é um pouco mais, digamos assim, de falta de um esclarecimento de nossa parte do que é o desejo do governo para eles terem segurança de que nós estamos fazendo, de fato, não é a privatização da terra. Nós não estamos privatizando a terra. É importante dizer que a legislação da reforma agrária, seja o Estatuto da Terra, seja as outras legislações, elas preveem que o assentado tenha direito ao título da terra. A Constituição Federal prevê que o assentado tenha direito ao título da terra. Então, não há nenhum processo de privatização em curso. Ministro, Lisandra Paraguaçu, do Estadão. Os números que o senhor deu até de número de assentados batem com o que eles falam. O senhor falou 75 mil assentados nesses três anos, eles falam 13 mil por ano, e eles dizem que é o mais baixo desde o fim da ditadura. Eu queria saber o que aconteceu, por que houve essa redução do ritmo, e se tem como acelerar isso, como eles reivindicam. Olha, eu vou reafirmar os números aqui. Os números que eles apresentam não são os números totais. Eles apresentam números parciais, porque eles consideram, basicamente, os assentamentos ou ligados ao próprio movimento deles. Existem outros movimentos da reforma agrária no Brasil, que não só o MST, ou porque eles consideram só assentamentos em áreas desapropriadas, onde nós desapropriamos particulares. Ou, por uma ou por outra razão, eles acabam sempre colocando o número. Isso não é de hoje, isso é histórico, não é de agora. Eles sempre fizeram esse cálculo. Esse cálculo que o governo anuncia um número e eles anunciam outro, não é de hoje. Desde que eu me conheço nesse processo, eles dizem isso. Por quê? Eles não levam em consideração as áreas públicas destinadas, onde nós assentamos. Eles não levam em consideração os assentamentos que o INCRA reconhece que tenham sido feitos, eventualmente, em terras públicas de estados. E o INCRA acaba reconhecendo esses assentados e coloca dentro das políticas públicas. Então, eles não reconhecem quando a gente pega um lote vago num assentamento já existente. Foi feito um assentamento. Alguém desistiu, o lote ficou vago. Óbvio que nós vamos pegar esse lote e assentar uma família que está na lista de espera. Então, eles não consideram esses números. Então, eu repito, o número de assentados no ano passado é de 30.254 famílias, se eu não me engano. O 30 mil, com certeza. 254, é isso, não é, Guedes? 30.254 famílias, 75.003 famílias em três anos. Esses são os números, os oficiais contando tudo. Bom, é compreensível que o movimento reivindique mais. Quando o governo apresenta um conjunto de reivindicações para o empresariado brasileiro, o governo fez o Plano Brasil Maior, fez a desoneração da folha de salários das empresas, reduzindo carga tributária, para dar mais competitividade para a indústria, existe algum industrial que ficou contente? Eles dizem, isso é importante, mas nós queremos mais, não é assim? Assim é com o sem terra também. Eles dizem, isso foi importante, queremos mais. O PA é importante, queremos mais. Faz parte. O governo atende a sociedade, às vezes reconhece o que o governo faz, mas quer mais. Seria estranho que fosse diferente. Seria estranho que fosse diferente, que as pessoas ficassem contentes com tudo que o governo faz. Eles querem mais, mesmo reconhecendo que tem coisas importantes que tenham acontecido. Isso, Marina Franceschini, da Globo News. Bom dia. Eu queria saber se o senhor considera que há um atraso. Eles falam que o assentamento, o número de assentados, há um atraso em relação ao que foi prometido, a promessa que seria prioridade. O senhor considera que, de fato, há um atraso? E se há um atraso, por que isso aconteceu? Por que não foram assentadas as famílias que estavam previstas? O que houve para ter esse atraso? Olha, nós temos 88 milhões de hectares incorporados à política nacional de reforma agrária no Brasil. 60% aproximadamente, para dar o número mais exato, 57, uns quebradinhos por cento, mas próximo de 60%, desses 88 milhões de hectares incorporados à política nacional de reforma agrária, seja em desapropriações de áreas improdutivas, seja incorporando em terras públicas, 60% desse montante foram nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. 60%. 25% aproximadamente, para fazer justiça, foi durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E 15% foi anterior a 1996. Todos sabem que, depois do massacre de Eldorado e Carajás, é que a política de reforma agrária no Brasil teve, de certa forma, um desenvolvimento melhor do que teve ao longo de toda a sua história. É importante dizer que são mais de 940 mil famílias... Qual é o número exato, Guedes? 945 mil famílias assentadas que vivem em assentamentos da reforma agrária. Segundo o Censo Agropecuário Brasileiro, eles respondem por 6% do valor total da produção agropecuária no Brasil. E eu estou falando de um país que é um grande produtor agropecuário. Os assentamentos da reforma agrária respondem por 6% do valor total da produção agropecuária do Brasil. Se a agricultura e a pecuária respondem mais ou menos por um terço do PIB brasileiro, um terço desse PIB agropecuário brasileiro, 6% dos assentados da reforma agrária respondem. Então, eu acho que não tem nenhum país no mundo... Eu não conheço. Pode ser que tenha, mas eu não conheço. Se alguém conseguir identificar um, obviamente que nós seremos os primeiros a reconhecer. Não conheço nenhum país no mundo que, em pleno século XXI, mantenha uma política nacional de reforma agrária ativa e que esteja incorporando, a cada ano, mais área de terra para a reforma agrária. Esses 88 bilhões de hectares já existentes, repito, 60% aproximadamente, nos governos Lula e Dilma, eles correspondem mais do que a soma das áreas dos imóveis que têm mais de 15 módulos fiscais no Brasil. Eles respondem já mais do que a área plantada em grãos do nosso país. Então, veja bem, é compreensível que o movimento queira mais rapidez, mas também é importante a gente dizer essas questões. O que o movimento questiona é que nós, através de portaria, definimos que, para fazer um assentamento novo, nós queremos um estudo de capacidade de geração de renda. Esse estudo de capacidade de geração de renda leva em consideração as condições edafoclimáticas, clima, solo, relevo, aptidão da terra. O que é a produção média da agricultura familiar naquela região daquele assentamento? Qual a infraestrutura já existente naquela região que permita um assentamento ser viável? Para a gente evitar coisas que aconteceram no passado, que foram feitas, obviamente, com a melhor das boas vontades, mas que mostraram, sim, insuficientes. A gente ter um assentamento que não se desenvolve, ou porque está longe da infraestrutura, ou porque o pessoal foi colocado em uma terra sem aptidão agrícola. Então, esse estudo de capacidade de geração de renda, eles entendem que pode burocratizar o acesso à reforma agrária. Nós entendemos que não. Nós entendemos que isso vai qualificar o processo. Nós queremos quantidade com qualidade no assentamento. Isso significa, sim, um novo processo de obtenção de terras, que é um pouco mais demorado no início, mas depois deslancha. Tanto é que o ano passado nós fizemos 100 decretos, mais do que a soma dos dois anos anteriores, em um ano. E esse ano nós acreditamos que vamos continuar fazendo decretos com esta formulação que visa aquilo que a presidenta determina a nós. Eu quero assentar com qualidade. E uma outra questão importante. Nesses últimos 10 anos, teve um conjunto de políticas públicas que não existiam e hoje existem. Há 10 anos atrás, não tinha Minha Casa Minha Vida. Não tinha Luz para Todos. Não tinha Água para Todos. O Luz para Todos não é o MDA, não é o INCRA, é o Ministério de Minas e Energia. O Água para Todos é o Ministério da Integração Nacional. O Minha Casa Minha Vida também não é o INCRA. Se no passado o INCRA tinha que ir e fazer todas as políticas públicas, sendo quase uma república dentro da república, hoje não há mais essa necessidade. Por que o assentado da reforma agrária não tem direito ao Minha Casa Minha Vida? Ele passou a ter desde o ano passado. Por que ele não tem direito o acampado a ser incluído no Cadastro Único de Programas Sociais do governo e se ele faz jus ao Bolsa Família, ele desde já recebeu o Bolsa Família antes de ele ser assentado? A presidenta colocou hoje lá na reunião que quer que o Pronatec chegue aos assentados. O acampado pode estar acampado, aguardando a sua terra, nós perfeitamente temos condições de incluí-lo no Programa Nacional de Educação Técnica, voltado ao campo, já capacitando ele para a produção típica, eventualmente, da região onde ele será assentado. Então, isso significa qualificar o processo, e com quantidade, mas com qualidade também. Ministro, Gisele Garcia, da TV Brasil. O senhor falou em 75 mil famílias nos últimos três anos. Eles chegaram aqui com uma pauta com um pedido de assentamento de 100 mil famílias apenas nesse ano. Então, a gente vê que existe uma diferença grande entre o que está sendo feito e o que eles estão pedindo. O governo não teme que novas manifestações aconteçam em ano de Copa, em ano de eleição, caso não seja anunciado alguma coisa mais contundente para o movimento? Olha, nós respeitamos os movimentos sociais, acho que essa é a grande diferença. O governo, tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma, não criminaliza os movimentos sociais. Nós achamos que manifestações, ordeiras, pacíficas, pressionando os governos, isso é da democracia. Os movimentos têm autonomia, liberdade de ação e organização, dentro da lei e da ordem, obviamente. Então, os movimentos vão fazer as suas manifestações, independente do que o governo pense ou deixa de pensar. Isso é um princípio democrático, penso eu. Nós lutamos tanto para conseguir a democracia no país, companheiros nossos deram a vida para conseguir a democracia, e esse valor, para nós, é um valor que é inegociável. Os movimentos se mobilizam, reivindicam e se organizam. Esse número que eles levantam é o que eles dizem que tem de famílias acampadas. Nós reconhecemos que deve ter em torno de 100 mil famílias acampadas, alguns mais recentes, outros mais antigos. Agora, também seria uma irresponsabilidade nossa dizer que em um ano nós vamos assentar 100 mil famílias. O que eu quero dizer é que, se não fossem as ações que o governo tomou nos últimos anos, o número de famílias acampadas seria bem maior. E o que nós também podemos dizer é que essas políticas públicas que hoje existem e não existiam, permitem que a gente possa dar, inclusive para quem está acampado, uma condição melhor. Também é verdade que o número de famílias acampadas não é tanto como era no passado, porque é inegável que, nesses últimos 10 anos, o Brasil passou por um processo de inclusão econômica e social de largos contingentes na sua população, inclusive no campo. A renda média da agricultura familiar brasileira, dos domicílios rurais, a renda nos domicílios, vou corrigir a informação, a renda nos domicílios rurais da agricultura familiar no Brasil, segundo o IBGE, entre 2003 e 2011, que é o dado que eu tenho completo, cresceu 52% acima da inflação. Isso se deve a um conjunto de fatores. Mais crédito para a agricultura familiar, a política de valorização do salário mínimo, um conjunto de políticas que passaram a acontecer. Isso também teve impacto. Pessoas que, no passado, não tinham outra alternativa, a não ser ir para baixo de uma lona preta, como o pessoal diz no movimento social, para tentar um pedacinho de terra para sobreviver, conseguiram a sua sobrevivência, a sua dignidade de outras formas. Então, quer seja pelo fato do governo, nesses 12 anos, ter incorporado 60% da área de hectares incorporados à reforma agrária, quer seja por essas outras políticas, é que hoje nós não temos um número maior de acampados em beiras de estradas por aí. Também temos um tema a debater com o judiciário, nós temos um número grande de ações represadas no judiciário, temos pedido, eu e o presidente Guedes reunimos com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, pedindo prioridade para aqueles processos onde a lei do rito sumário não vem sendo cumprida, em alguns casos, por várias esferas do poder judiciário. Fizemos uma reunião em abril, de lá para cá, 16 desses processos de rito sumário o judiciário acabou resolvendo. Pedimos que o Conselho Nacional de Justiça se debruce sobre essa questão, porque nós temos, se todos os processos, sejam os que têm rito sumário, sejam os que têm algum óbvio judicial, algum litígio em discussão, o judiciário der prioridade para julgar essas questões e tenha a sua autonomia, a sua independência para tomar essa decisão, mas coloque como uma das suas prioridades, pela questão social que ela envolve, nós teríamos condições, se todas essas áreas viessem, vistoria que o INCRA fez, terra que chegou à conclusão que não cumpre função social, de acordo com a legislação em vigor, se todas essas áreas que estão represadas ao judiciário viessem para a possibilidade do INCRA iniciar um novo projeto de assentamento, nós teríamos condições de assentar 18 mil a 20 mil famílias de trabalho já feito pelo INCRA, independente de outras questões. Então, tem um conjunto de temas que a gente precisa discutir para dar mais agilidade, e a gente tem dito isso para os movimentos, independente disso, os movimentos sempre vão reivindicar mais. Ministro Giovanna Teles, da TV Globo, o senhor falou que não dá para assentar as 100 mil famílias, mas dá para assentar quantas este ano? Nós não trabalhamos, nós estamos trabalhando com a ideia de que esse ano, dentro do trabalho especificamente do INCRA, daria para assentar em torno de 30 mil famílias. Entretanto, o movimento apresentou uma reivindicação hoje na reunião, envolvendo perímetros irrigados, lotes vagos em perímetros irrigados. E a presidenta determinou um estudo para a gente verificar a possibilidade de utilização de lotes vagos em perímetros irrigados, que não é, repito, uma política conduzida pelo INCRA ou pelo MDA. Então, nós vamos ter uma conversa com o Ministério da Integração, vamos procurar identificar onde estão esses lotes vagos dos perímetros irrigados e ver a possibilidade técnica jurídica e jurídica de fazer assentamentos em perímetros irrigados. Ministro? Isso é Nordeste, obviamente. Ministro, Rony Ara, do Castilhos, TV Globo. Então, os representantes do MST saíram daqui sem resposta concreta para nenhuma das demandas, tudo vai ser estudado? Não, nós temos dado respostas concretas para eles no dia a dia, nós temos uma mesa permanente de diálogo entre o INCRA e o MDA, o movimento tem as portas abertas a qualquer momento para falar com o ministro, falar com o presidente do INCRA, para falar com o ministro Gilberto Carvalho. Nós temos dado muitas respostas para eles. Eles reconhecem, inclusive, isso, falaram que em outros encontros que tiveram com a presidenta, por exemplo, em fevereiro do ano passado, eles tiveram uma reunião com a presidenta em Apucarana. Segundo eles, graças àquela reunião, o Minha Casa Minha Vida está andando. É óbvio que eles apresentam um monte de reivindicações, o governo vai pegar essas reivindicações e, de forma correta e não demagógica, acho que essa é a novidade, nós procuramos ter a maior seriedade possível com quem quer que seja, e não dar respostas fáceis que muitas vezes possam contentar naquele primeiro momento quem vem falar com o governo. Nós não queremos ser demagógicos com ninguém, nós queremos ter seriedade nas políticas. Então, eles apresentaram um conjunto de questões, muitas delas nós já estamos encaminhando, eles sabem disso, e as questões novas que eles colocaram, eu dei esse exemplo da questão dos perímetros irrigados, nós vamos fazer um levantamento e vamos dizer a eles o que é possível atender. Ministro Manoela, da Rede TV, mas nenhuma proposta concreta? concreta. Oi? Nenhuma proposta concreta, ministro, já foi acertada com o movimento. O que você chama de resposta concreta? Proposta concreta disso, de assentamento, vamos resolver isso, 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 enfim. Se você considerar que não é resposta concreta, a gente dizer que eles têm que nos ajudar na organização de famílias para acessar o Minha Casa Minha Vida, através do modelo do Plano Nacional de Habitação Rural, eu considero uma resposta concreta, isso não é uma inconcretude. A gente propor para eles, eles organizarem a demanda para nós levar o Pronatec Campo para os assentamentos da reforma agrária, isso é uma proposta concreta no tema da educação. A gente assumiu o compromisso de, através do Mais Gestão e do Terra Forte, fortalecer as organizações econômicas dos assentados da reforma agrária para conseguir acessar mais o PAA, isso é uma resposta concreta. A gente dizer para eles que a nossa capacidade operacional é, no período de um ano, fazer vistoria em um milhão de hectares para obter novas áreas para desapropriação, isso é uma resposta concreta. A presidenta determinar que o ministro do Desenvolvimento Agrário sente com o ministro da Integração Nacional e levante os números de lotes vagos em perímetros irrigados, isso é uma resposta concreta. Então, nós damos várias respostas concretas a eles. A reunião foi num clima muito cordial, muito fraterno, muito respeitoso. Deram um presente para a presidenta, como os cinegrafistas e fotógrafos puderam registrar. A presidenta conversou um por um, cumprimentou um por um, foi recebida com carinho, com respeito. Agora, é evidente que carinho, respeito, mútuo, não significa que o movimento deixe de reivindicar. O dia que os movimentos deixarem de reivindicar e querem que os governos façam mais, nós não vamos seguir avançando nesse país. Nós achamos que é fundamental os movimentos reivindicarem para os governos fazerem cada vez mais. Ministro Aguirre, da Folha de São Paulo, mas existe uma meta numérica de tantas famílias a serem assentadas até o fim desse ano, até o fim de um segundo eventual governo da presidente? E eu queria fazer outra pergunta também. O senhor citou aí as políticas sociais. O senhor acha que o Bolsa Família, de certa forma, desestimulou a demanda por reforma agrária e enfraquecer o MST nesses últimos anos? Não, não considero isso, não. Eu considero que o Bolsa Família é uma política social importante, a qual os assentados também têm que ter direito. Nós temos um número baixo ainda de acampados da reforma agrária, por exemplo, no Bolsa Família. Em torno de 100 mil pessoas que a gente identifica que estão acampadas, nós temos, num trabalho, vocês sabem que a busca ativa não é feita pelo INCRA ou pelo MDA, é um trabalho junto com as prefeituras que tem nos ajudado. Nós estamos com quantas guedes? Nós estamos... Do ano passado para cá, no prazo de um ano, nós conseguimos identificar, incluir no Bolsa Família, no cadastro único, melhor dizendo, 66 mil famílias acampadas. Até um ano atrás não tinha praticamente nenhuma. Então, a rigor a rigor tem um espaço para eles terem acesso ao Bolsa Família. Eles têm direito ao Bolsa Família. Agora, o Bolsa Família não desestimula as pessoas, pelo contrário. Não é à toa que o Bolsa Família passou a ser uma referência em escala internacional. Não é à toa que praticamente toda semana tem vários países do mundo vindo aqui, sentando com o Ministério do Desenvolvimento Social, tentando entender essa tecnologia social que é o cadastro único, que é o Bolsa Família. Ele está concatenado com outras políticas. O Pronatec, as famílias que estão no Bolsa Família, têm acesso ao Pronatec. São milhões de vagas no Pronatec Campo, desculpe, no Pronatec em geral, que têm viabilizado que as famílias que estão no Bolsa Família possam ter acesso a um ensino profissionalizante para conseguir emprego, para que não precisem mais depender do Bolsa Família. e, na nossa opinião, ele não desestimula as pessoas a lutarem por nada. Pelo contrário, ele acaba sendo uma grande porta de entrada para as pessoas se estimularem a progredirem na vida. Sobre metas numéricas, a gente tem tido toda a responsabilidade de dizer aquilo que é a capacidade operacional que o INCRA tem. Eu disse que a nossa meta aqui é conseguir vistoriar um milhão de novos hectares, com o estoque de decretos já existentes e possibilidades de criação de novos projetos de assentamento ou ocupação de lotes vagos, enfim, nós avaliamos que dá para chegar, este ano, a 30, 35 mil famílias. É isso, Guedes? 30, 35 mil famílias. E, se tivermos sucesso na identificação de lotes em perímetros irrigados, esse número poderá ser maior. Mas a gente tem procurado ter muita responsabilidade em dizer aquilo que é possível fazer. Guedes, tu quer acrescentar alguma coisa, por favor, sobre isso? Bom dia a todos e a todas. Eu acho que é absolutamente relevante destacar que a reforma agarca no Brasil, ela também tem relação com o desenvolvimento da agricultura como um todo. Todos aqui acompanham os resultados que a gente tem tido ano a ano de aumento da produção e da produtividade no nosso país, e que, obviamente, que os imóveis que estão cumprindo a função social da propriedade, conforme prevê a Constituição, não são passíveis de desapropriação. Então, o trabalho que nós estamos fazendo, inclusive identificando com os movimentos sociais, onde nos apontam demandas de obtenção de terras, em alguns casos, não vão ser possíveis de serem atendidos em função de que os imóveis são produtivos. Então, o trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do INCRA é, a partir dessa nossa capacidade de trabalho estabelecida, e identificar onde é possível termos imóveis onde nós conseguimos atender a demanda dos movimentos sociais. E é esse trabalho que a gente vem fazendo ano a ano. Vocês verificaram que, no final do ano passado, a presidenta assinou 100 novos decretos de desapropriação. Esses novos decretos tiveram uma característica entre eles que nós identificamos nesses imóveis que o grau de utilização das terras era inferior a 25% da área agricultável. Então, eram imóveis que não estavam produzindo. E eram em regiões onde é possível desenvolver agricultura. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo do ponto de vista do andamento da reforma agrária, da garantia de que os imóveis que estão sendo destinados, eles não só sejam improdutivos, mas eles sejam viáveis para a agricultura familiar. Por isso que o ministro já fez questão de ressaltar que nós estamos garantindo que, para todo novo imóvel que está sendo destinado para a reforma agrária, tenha assistência técnica, tenha um cronograma de execução de políticas públicas, que, no passado, era exclusividade do INCRE, e agora é uma ação conjunta de governo. O Ministério da Integração entra com a água, o Ministério de Minas e Energia entra com a luz, o Ministério das Cidades e os bancos entram com o Minha Casa Minha Vida. Então, essa é uma grande novidade que nós começamos a implementar efetivamente a partir do ano passado e que nós entendemos que esse é um ritmo que dá aquilo que a presidenta vem dizendo. Queremos garantir que toda nova área reformada seja criada em condições das famílias poderem se viabilizar social e economicamente. Bom dia, ministro Catarina, do Globo. Ministro ou presidente do INCRE, quem preferir comentar. Eu queria saber se, já que o governo está com essa preocupação de assentar com qualidade, se a questão da preservação ambiental foi colocada, já que os assentamentos do INCRE historicamente figuram no ranking dos maiores desmatadores. Obrigada. Eu vou passar para o Guedes, porque nós temos estratégias distintas para cada região do país. Na região amazônica, que provavelmente é a referência que você faz, nós temos o nosso projeto de assentamentos verdes, o INCRE passou a incorporar isso, sim. Eu vou passar aqui para o presidente do INCRE falar que ele vai poder falar muito melhor do que eu sobre esse assunto aí. fez parte desta visão de qualidade dos assentamentos a preocupação com a participação dos assentamentos na Amazônia Legal. No final do ano passado, nós assinamos um acordo, assumimos um acordo com o Ministério Público Federal e com todos os estados da Amazônia, no sentido de não só monitorar, e que é o que o INCRE está fazendo, o controle do desmatamento dentro de assentamentos, mas criar as condições que as famílias foram assentadas se viabilizarem do ponto de vista econômico, social e ambiental. Nós temos 27 mil famílias assentadas hoje recebendo o Bolsa Verde, que é uma iniciativa que viabiliza a remuneração para quem tem floresta em pé. Nós temos hoje uma cobertura de assistência técnica que triplicou o atendimento às famílias assentadas na Amazônia em relação ao que tínhamos anteriormente. Agora, esse é um exemplo muito importante do que acontece quando a gente faz o assentamento e não se preocupa com as etapas seguintes. Os assentamentos criados na década de 90 na Amazônia, eles correspondem a 30% da área total dos assentamentos dentro daquela região. Mas correspondem por mais de 50% do desmatamento gerado dentro dos assentamentos. Então, isso demonstra muito claramente em que, em uma época em que, notadamente, na década de 90, você precisava assentar as famílias, mas não dava as condições de elas continuarem produzindo e mantendo o meio ambiente, você tem resultados como esse. Os últimos dados demonstrados do desmatamento na Amazônia mostraram claramente que, mesmo nos picos de recrudescimento do desmatamento, o desmatamento dos assentamentos foi menor. Esses dados são públicos, são disponibilizados na página do INCRA, e a melhor demonstração dessa ação conjunta que nós estamos fazendo é a parceria com várias ONGs para nos auxiliar no cadastro ambiental rural dentro dos lojas de assentamento. Então, hoje, nós temos uma política muito clara da reforma agrária na Amazônia. Como o INCRA teve um papel muito importante de ocupação da Amazônia na década de 70, na década de 80, o nosso papel agora é que todo novo assentamento na Amazônia já saia com o cadastro ambiental rural, já saia com uma programação de recuperação das áreas eventualmente degradadas e, fundamentalmente, capacitar as famílias assentadas para que elas possam conviver conforme a realidade do bioma. E, em cima disso, nós estamos também acelerando o processo de regularização ambiental dos assentamentos existentes. Senhores, os representantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra vão falar com vocês lá embaixo. A última pergunta. A última pergunta? Pode dar. Rafael de Conto do Valor Econômico, ministro. Eu queria saber... Porque eu não estou ouvindo aí por causa do barulho. Quando o senhor vai deixar o cargo, ministro? Eu queria saber. Oi? Quando o senhor vai deixar o cargo? Final do mês, a data exata... Já conversou com a presidente? Já conversei com a presidenta. Ela já encaminhou ao ministro novo, vai ser o Miguel Rosseto? Isso cabe à presidenta definir, não a mim. Eu sou o ministro, agradeço a oportunidade que a presidenta Dilma me deu de ser ministro do Governo Agrário. Ela que anunciará, quem será o ministro que vai me substituir? Não cabe a mim fazer esse anúncio. Essa foi a entrevista ao vivo do ministro do Desenvolvimento Agrário e do presidente do INCRA. Eles conversaram com a imprensa sobre as reivindicações do MST, que ontem fez um protesto em Brasília pedindo agilidade na reforma agrária. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff recebeu representantes do movimento sem terra no Palácio do Planalto. Um estudo vai ser feito para identificar lotes vagos em perímetros irrigados da região nordeste. Segundo o ministro, nos últimos três anos, foram assentadas 75 mil famílias em todo o país. Ele disse que o governo está ampliando o número de assentados que participam do programa de aquisição de alimentos, aquele que compra produtos das pequenas propriedades para destinar às escolas, creches e outras instituições. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música